O dia mal começa e já tem gente que logo fica com dor de cabeça. E não é para menos, basta você tentar encontrar uma vaga na região central da nossa cidade. Tiraram os parquímetros ali da Avenida Brasil, virou um rolo danado para estacionar o carro, veja. Vamos percorrer este trecho da Avenida Brasil para tentar encontrar uma vaga e conseguir estacionar de primeira. Missão quase impossível. Foram três voltas sem sucesso. Vaga mesmo? Só nas ruas próximas daqui. O Marcelo sentiu na pele. Está muito difícil encontrar vaga assim, mas ainda nessas datas, né? E aí, como é que faz? E aí a gente fica dando volta, né? Para conseguir aí... Com a retirada dos parquímetros desde o dia 9 de dezembro, a situação tem ficado mais complicada, porque praticamente não há fiscalização. O equipamento será substituído por um aplicativo de celular a partir de 2022. A retirada aconteceu porque, segundo a prefeitura, a manutenção era cara. Além do mais, os equipamentos constantemente eram alvos de vandalismo. De acordo com o Foz Trans, quem tiver os créditos no antigo sistema não precisa se preocupar. Eles serão migrados para a plataforma atual. Já os usuários que já estão usando o novo aplicativo também podem solicitar a devolução. E quem recebeu notificação pode procurar a sede da Starf para regularizar. Nesse período de transição entre os sistemas, a orientação é que as pessoas não usem o estacionamento rotativo por mais de duas horas. Mas, na prática, é preciso paciência e sorte para encontrar as vagas. Eu cheguei cedo, então eu consegui na primeira, inédita. Mas que horas era isso? Eu cheguei era 15 para as 9, aí estava bem tranquilo. Quer dizer, tinha uma vaga. Uma bendita vaga? Uma bendita, aham. Mas em outros horários, outros dias? Ah, impossível. Impossível. Bem difícil mesmo. E olha que, pelo menos hoje, a Sandra deu sorte. Quantas voltas você teve que dar hoje na Avenida Brasil para conseguir uma vaga? Umas três voltas eu consegui, tive que dar para conseguir uma vaga aqui. Todo dia é assim? Todo dia é assim, pior que aqui é complicado estacionar. Tem que ter paciência? Tem que ter bastante paciência, senão não dá. É, ó gente, eu tenho que falar, não adianta. É o meu jeito. Bacana. Eu acho que o progresso é maravilhoso. Sair daquele parquímetro antigo para o aplicativo é sensacional. Isso é progresso, é evolução. Agora, não era a hora de tirar, né? Na minha opinião. Final de ano, todo mundo vai ali para a avenida. A rotatividade agora diminuiu 200%. A pessoa estaciona o carro, deixa o carro ali o dia inteiro e vai trabalhar em alguma loja, vai fazer as suas compras e sem pagar nada. Poderia ter feito, mas em janeiro, depois que as compras, as pessoas já tivessem feito as suas compras, é apenas a minha opinião. Não significa que eu estou certo, mas é o que eu acharia certo fazer. Agora está aí. Ninguém consegue estacionar. É como ganhar na loteria, de fato, para você estacionar o carro ali. E nós demos três voltas com a nossa equipe, porque é para a gente provar para vocês. Porque uma imagem diz mais do que mil palavras. E está aí a situação. Bacana, vai inovar? É muito legal. Mas eu achei que foi na época um pouco errada.